Xabarra acende o rastro, quantos bucha fala puff puff pass pra ficar grampilu Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Xabarra acende o rastro, quantos bucha fala puff puff Ele engoliu a lua, pega a missão, comigo tu não pode se tu engoliu a lua Cadê a espada de São Jorge? Fala pra mim, como é que eu sendo no freestyle que causa o seu fim? Porque meu mano se prepara pro combate, ele é cordeira ou roda no jogo dos 20 bytes Aí morou, sem ligadinhas, sem calor, você é o roda, você é lutador de sumô Então meu mano eu vou te matar, pra você ver como é que eu sendo e pra você não vai dar Porque meu mano eu sou, ele sim é um virente, e sim é batalha do tanque Tinha que bora do garacente, então meu mano pega a revisão O Almirante já chega e te mata nessa improvisação Porque é o melhor Eu lanço agora sem caô, o pau no Cudo é ele, sem que me falar sobre a lua F***-se, f***-se F***-se, f***-se F***-se, 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 f***-se F***-se, 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 f***-se F***-se, f***-se, f***-se F***-se, 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 f***-se Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar S20 me lembrou, no vale de favela eu faço 100kô Quer desafiar? Não tô entendendo Você vai me agir no meu avô, você correndo Uma voz, eu vou te machar Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar Você acha que você cria ser pederangia? Se liga no bagulho que eu vivo todo dia Se chama de gordo e eu vou te machar Se liga no bagulho, vou ter que te explicar Bagulho é muito sério, cê caô Tô com medo de sufrido na vida, tu não mamou de avô Bagulho é muito saranjo, seu fraco pra caralho Se liga no pichalho agora que eu tinha batalho Cê cara do caralho Põe seus retidão, pescoço grato pra caralho Gol filme de caramelo Vai rapaziada, vem, vai, vai, vai Sejam seguidos Ei, 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 ei Espera rapaziada Calma, calma Sem caô Espera o minhante terminar de mamar do avô Bagulho é muito sério, deixa eu te machar errado Se eu agora faço a rima boa e improvisada Você me chamou de gordo, eu sou gordo com orgulho Se liga na tua mente agora eu causo um impulho Eu sou gordo, certinho pra caralho Se liga no bagulho agora que eu tinha batalho Pra você ver agora Sem caô Coloca-me seu cuzão A última mulher que você pegou Não pega ninguém, seu otário Se liga no bagulho, tem um amigo imaginário Se liga no bagulho, tem um amigo imaginário Se liga no bagulho, no processo até Cê vai falar o seu cuzão, eu pego mais mulher do que você Bagulho é muito sério, você era da OUF Bagulho é muito sério, não é menor o que que houve Bagulho é muito sério, você é fraco pra caralho Eu tô fudindo mamar, você vai pelo trabalho Aí você é fraco, não representa o rap Por isso que eu provo na rima, você é o moleque Sabe por que agora? Sem caô, você só vai me ganhar no dia que tu parar de mamar mamô Abre de mandar essa rima, galera Segundo rádio Diretinho Vem, 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 vem 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 Dois Vem Vem Dois Vem Tá Vem Quando você vê meu mano, eu desce agora Com a vida de terra em meu dedo, você vai bater ali de uma caela E pra mim, você vai mexer no próprio palco pra você Porque é meu mano, na moral, eu chego em cima Porque eu não vi sua linha aqui, eu sou eu É pra explorar, meu mano, sou sujeito homem Com a vida ficou comigo, vai embora, eu não tenho esse fone Não tô entendendo, passa lá na janete, o Henrique tá lá com medo Olha isso a linha Imagina, ficou quente, enfim, vou ver a mim Aí não, mano, vou ver, foi foda Será que eu tô pedindo pra vocês? Posso eu tô pedindo pra vocês? Fala, meu amigo, eu tô matando essa filha O Henrique tá lá, meu amigo, é minha esquerda, é MC Ling Aí é jovem, é Almirante Então, Fábio Bru, quem gostou da Ribeiro do Crista e do MC Oi A palavra pra quem gostou do Ribeiro do Crista e do MC A palavra pra quem gostou da Ribeiro do Crista e do meu mano, Almirante Almirante Alguém O Ano É só ver o desespero, mas eu tô pedindo Fábio Bru, quem tá ali? O Ano Quem termina o começo, solta essa porra! A virada! Meu Deus mais um, se mata nessa porra! Pode se jogueir a porra! Pode soltar, quem termina o começo, quando eles são virados! Eu quero venho, eu quero venho! Eu quero venho! Eu quero venho! Eu quero venho! Está, explorado! Estrada! Mata o pofala! Aí meu mano, na moral você é amorto pra ela te trair, você me pôr chorando pra poder coitar com ela! Como é que eu já atirava do freestyle nessa improvisagem paquito para o moleque? Você fede azeite, eu chorando pro meu avô, não cheira sua boca ele jogou leite. Bata o rame do freestyle, safado pão de horário, e no freestyle hoje eu te mato um tchamacalo! Aí meu mano, não jogou a gente não, eu chego e já passo a rima, dou a improvisação Pra você ver, eu tenho conteúdo, tu pôs na roxolete e engolgou dentro, jogaram dois sustos Jogaram com sustos, você é escuto, na janela canjada sorteia x-vigoso, bagulha muito sério Agora tomando com você a próxima, eu tenho gozo de papo Você quer me gastar, eu te ensino como é que é, nessa casa eu te odeio x-mulher Porque você é fraco, eu chego e já me destaco, pra você ver meu mano, sou amirante e eu venho Você falou que eu que pegou minha mulher, por isso que eu falo agora e você é vontade de ré Sabe por que agora? Sei que é uma puta que pariu, você não é um joelho, mas sua mina te traiu Aí meu mano, não é outro, ele vai ganhar de mil, você me abriu ele com você? Sim, vai ser! Puta que pariu, eu quero seu fim, e aí já dá um milhão de malmoção, eu vou? Sim Aí, você é infirado não é um milhão de malmoção, eu não sou o que eu tenho Na moral, você é o que eu estou emocionando, rapaziada, você emociona muito não Quase derrubou a câmera do Gaspar Qual essa aqui não vai cair não? Quero ver quem vai ter de posição de tirar dinheiro do bolso pra fazer se quebrar a câmera do amigo ali Eu duvido, eu também duvido E aí, sai na porrada é o caralho, fala pra mim MC Young no lado de cá, MC Almirante no lado de cá Lado de cá Imagina quem gostou da Remy do freestyle do meu mano, MC Young Capaz barulho Quem gostou da Remy do freestyle do MC Almirante MC Almirante MC Young Jotinho, bagulho tá tenso, vamos jogar meu pão alto nessa porra Quem vota pra UFA pra lembrar, não vota pra outra família Barulho nem pra outro, fica gostou da Remy O que foi? Almirante, mandou Almirante O que foi da Remy do freestyle? A Remy do freestyle que falou com o Almirante, tá ligado? Não fica Almirante pra Remy não